Salve rapaziada, beleza? Eu sou o Rosilei Peçanha e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Rapaziada, hoje eu chamei aqui ó, o Anderson Liminal. Salve rapaziada, beleza? Pra dar um reforço aqui pra gente aqui ó, e eu tô na câmera aqui com o Matheus Vlog também rapaziada. Salve rapaziada. Bom rapaziada, no vídeo anterior, no vídeo passado aí ó, a gente é, a gente capturou a criatura, só que, infelizmente, a gente deixou ela escapar. Eu fui pegar o fósforo no carro e acabou ela escapando. Ela tava ferida rapaziada. Mas no vídeo de hoje, eu chamei reforço aqui ó, a gente tá bem preparado ó, a arma do Anderson aqui ó. Então, e hoje, a gente vai atrás dessa criatura. Vamos ver se a gente encontra ela ferida, ou perdida aqui na mata, né? Hoje a gente vai atrás dessa criatura rapaziada. Então, não perca esse vídeo. Se inscreva no canal, ó, inscreva no canal do Anderson. Eu vou deixar no link da descrição do meu vídeo. Mete o dedo no like lá, se inscreva no canal dele, dá aquela maior força pra ele. no canal do Matheus também vlog, pessoal. No meu canal, compartilha em geral que esse vídeo promete hoje. Esse vídeo vai ser sinistro, tá? Então, vamos deixar de enrolação, Anderson. Isso aí. E vamos embora pro vídeo. Isso aí, rapaziada. Bom, rapaziada, ó, hoje eu tô aqui com o Matheus Vlog e o Anderson Liminal, Tuber. E hoje, rapaziada, nós voltamos aqui na lenda da criatura, porque aqui os moradores, Anderson, tão falando que tão vendo um velho aqui, andando aqui. A gente já sabe quem que é, o velho satânico. Então, além da criatura, tem o velho satânico aqui na na casa, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, cara. Não só com a criatura, mas com o velho satânico, tá? Será que nós vamos encontrar? Não, é. Vamos ver, mas... Ele tá pedindo nós esse dia lá, né? Mas a criatura, nós vamos em busca da criatura, tá? Então, rapaziada, acompanha a gente no vídeo aí, ó. É isso aí, rapaziada. Hoje saiu o Matheus Vlog e o Roselê Peçanha. Ó, rapaziada, ó. A gente tá entrando aqui na casa da criatura. A gente vai... A gente vai ficar muito atento aí, ó. Ô, Andres, cobre a esquerda aí, que eu vou cobrir a direita aqui, cara. Não, não, não. Vamos por aí, ó. Vai, vai, ó, Matheus. Ó, hoje tá... Já são meia-noite, né, Andres? É meia-noite? Agora são... 11h58. Ó, 11h58 da manhã, ó, rapaziada. O negócio... Tá muito tenso aqui, né? Eu falo tenso porque a gente tem uma adrenalina aqui que parece que não tem fim. Hã? Ó, rapaziada. Ó, olha as tocas, Anderson. Mas olha as tocas, hein, Anderson. Tem umas tocas aqui, cara, ó. Ó. Rapaz do céu. Vamos olhar as tocas. Vamos olhar as tocas, hein. Ó, vamos olhar pra cima. Olha pra cima, isso. Andres, aqui é umas tocas delas aqui, ó. Em cima aqui, ó. Então vamos chegar meio na... Ó, ó. Escutando barulho? Ó. Embaixo, ó. 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 Vai, 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 vai. Que eu vou na contenção aqui, rapaziada. Não é brincadeira, rapaziada. Praticamente meia-noite já, ó. Ó, ó o barulho do sapo, ó. Nós vamos ter que fazer um arrastão aqui no rio, rapaziada. Ó. Mano, eu vi aqui a criatura bebendo água um dia aqui, cara. Eu também vi ela. Levei o maior susto, cara. Eu andando ali, eu deparei que ela aqui perto aqui de nada. Ó. Meu pai do céu, aqui é sinistro, cara. Ó. Parece que entrava barulho. Eu vou subindo aí com o maior cautela aqui, ó. 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 Aqui, ó. Aqui é uma estoca dela aqui, Anderson. Ó. Tá abrindo uma estoca. Tá abrindo, ela tá abrindo uma estoca aqui, Anderson. Muito sinistro aqui, hein, gente. Tá abrindo por aqui também, mano. Então. Ó, 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 ó. Cuidado. Ó, ó. Ó, ó. Ó o barulho, ó o barulho. Vai, 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 vai. Vai pra casa, vai pra casa, velho. Rapaz do céu. Toma cuidado, hein. Toma cuidado, hein. O que que é aquilo lá, mano? O que? O que que é aquilo ali? O meu pai do céu, chega aqui. Psss, psss, psss. Ó, ó. Psss, psss. Ó, ó. Psss, psss. Apaga, apaga, apaga as laternas. Ó, ó, ó. 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 Eu gero ruim aqui, cara. Será que alguém está querendo fazer gracinha? Não chega Eu estou com medo Meu Deus Meu Deus do céu Que que é isso? Que que é aquilo mano? Que que é aquilo? Vocês estão fazendo gracinha ai? Quem que é? A criatura meu pai do céu Quem é vocês? Tem um Tem um negócio com a criatura Que que é meu pai? Ai meu Deus do céu Vai 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 Entra com calma Vai que eu meta o bala Meu Deus do céu Meu ritual Que que está tendo aqui? Mano tem umas velas Rapaziada Que que é isso? Que que é isso? Isso aqui Anderson Fala pra mim Anderson Acho que é um ritual Ritual? Que que é aquilo? Ô Anderson Não, não, não Tem que negócio de preto lá? Um homem preto Será que é uma pessoa que veio fazer um ritual Que que é a criação? Sei lá mano Meu Deus do céu Não era o velho satânico Não era o velho satânico Será que não era? Não, não é o velho satânico O velho satânico eu já conheço Rapaziada Que bagulho sinistro Se vocês pegaram ai na câmera velho Que bagulho sinistro Cara eu to meio arrepiado Só e aqui to tudo arrepiado cara Mano meu Deus do céu Será que a criatura ta aqui em cima? Criatura Aparece Aparece criatura Vou meter bala de você Rapaziada Ele vai tá pesado aqui velho Não, não, não Silencio velho Ele vai tá pesado aqui Vamos sair Deixa eu sair na frente Anderson E dai você Eu vou sair aqui Eu vou sair pra esquerda hein Toma cuidado Espera um pouco Ó Eu vou sair pela esquerda aqui Tá, tá Você vai sair pela direita ou não? Você não quer atacar uma bomba aí dentro não? Ah Pera aí Parece que eu to escutando barulho aqui de novo mano Cara Olha a vela Olha a vela Não então Mano é vela de ritual velho Vai 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 acende aí pra nós tacar lá dentro lá Taca lá dentro lá Ó Eu vou entrar Tacou? Vai Cuidado Anderson Cuidado Anderson Ó lá gente ó ó ó ó ó ó Ó Ai criatura Criatura Se tiver vai sair Ó a fumaça Isso aqui é pra Fumaça mano Não to enxergando nada velho Toca Agora a criatura vai sair hein Ah Ela ta aqui em cima mano Se ela tiver em cima ela vai saindo Não ta passando aqui não Nossa senhora pelo amor de Deus Ó Ó Faz o seguinte Ela não ta ai Eu vou pela esquerda e eu vou pela direita Tá Beleza? Beleza Ó Ó rapaziada A criatura não ta Ela saiu Não ta dentro da casa Porque é muito tóxica Olha só rapaziada Misericórdia Ó Ó Não Hã? Tem nada lá Nada 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 Meu Deus que arrepio cara Vocês viram aquilo lá Será que é o velho satânico Será que não é alguém querendo fazer graça com a gente Não Não é né É a criatura cara Será que não é a criatura que ta ferida e o homem veio fazer uma coisa pra ele Cara eu não sei o que ta acontecendo aqui cara Anderson Eu não sei cara Ó Ó Ó Ó O negócio ta tenso aqui rapaziada Rapaziada Ó Olha pra cima gente Olha pra cima Ó Ela ta aqui em cima Será? Ela ta aqui em cima Ó Tá tudo estralando aqui gente Cara eu to arrepiado aqui cara Olha aquilo ali Olha gente Não Olha aqui rapaziada Rapaziada Olha aquilo ali dentro ali rapaziada ó Rapaziada ó Rapaziada o negócio é tenso aqui hein Olha o que nós achamos na lenda da criatura mano Meu pai Olha que bagulho louco E pegamos a criatura né Será que pegou na cama? Pegou pegou A criatura parece que estava fazendo um ritual cara Era agora Se regenerando Será que é regenerando? Será que não era o velho satânico? Não é o velho satânico O velho satânico eu conheço já Eu já vi ele aqui Já várias vezes Ó Ah não faz isso não cara Será? Será? Eu acho que é um obsessor É tudo preto Eu não vi o rosto dele Eu não vi Eu vi só o preto O vulto O obsessor é uma entidade É uma entidade preta maligna Que fica É só preto? Tudo preto Não tem rosto nem nada Aquilo ali não tinha rosto Eu nem sabia que existia Não tinha rosto aquele bicho ali Será que é aquele Ô Matheus Você lembra a câmera que eu deixei aqui Doze horas à noite? Aquilo lá então é obsessor Meu será? Não é Meu pai do céu Ô gente não dá costa É uma entidade Tá mexendo com uma entidade Além de criatura Tem uma entidade Então vamos dar uma olhada aqui primeiro Vem cá Vem cá Vem cá Vamos dar uma olhada aqui Pra ver se tem alguma coisa aqui cara Ó Não tem nada aqui no rio rapaz Rapaziada Ó Criatura Parece Criatura Ó Tá tudo quieto Será que foi embora? Viu como calor tá hoje? Viu como calor tá hoje? Ó Viu como calor tá hoje? Rapaziada O negócio tá sinistro Opa Opa Rapaziada Hoje tá sinistro hein mano Ó Cuidado Anderson Cuidado a costa cara Cuidado Cuidado aí cara Vamos ver cara Cara Seu negócio tá meio tenebroso hoje aqui Será que ela tá ali na toca dela criatura? Cara O melhor é a gente ir na toca cara Ela tá acesa aí Hã? Ó Ó de novo Ó Escutou? Tem nego socando bala aqui na Cara Vamos na toca aqui cara Vamos na toca Ó Cuidado pra ela não atacar Cobre aí Cobre a minha costa aí gente Cobre Cara cobre aí Eu tô todo arrepiado aqui gente Cuidado pra ela não atacar mano Ó O negócio é tenso cara O negócio é tenso hein Ó Olha pra cima gente Dá um 360 aí Porque o negócio tá tenso aqui hein rapaziada Ó Tô todo arrepiado hein gente Meu Será cara Oi Foi Anderson Foi A criatura correu ali ó Hã? Levanta 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 Ajuda ele aí 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 Criatura Criatura Rapaziada ó Tá vendo ó Ela puxou o Anderson Ela puxou o Anderson Tá bem Anderson Tá bem Anderson? Tô bem mano Ai Cara Pode dar bobeira Cara Olha a fumaça que tá vindo lá cara Olha a fumaça que tá vindo lá cara Cara o negócio tá tenso aqui hein cara Ó Ó Nós vamos ter que ir lá na casa Ó Nós vamos ter que ir lá na casa da Ó Olha só Olha só cara O negócio é tenso aqui cara O negócio é tenso cara Ó não tem nada aqui ó Ó Olha aqui cara Ó Vamos entrar Entra dentro Entra dentro É Cuida aí hein Cuida aí hein Cuida retaguarda aí Pelo amor de Deus Anderson Que que foi Nós se encontra na frente da casa hein cara Ó Toma cuidado hein Que que foi Que que foi Que que foi Que que foi Que foi É aqui Aqui mano Aonde aonde Aqui em cima Hã Aonde Que que foi Andros Que que foi Ficaram aqui mano Quem que te pegou cara Caralho não vi vei Não vi mano Como que é A criatura A criatura te pegou Mas de novo Meu Deus Não sei vei Me puxaram bem forte aqui Falaram não é criatura não mano Não é a criatura Passou um vulto aqui Não é a criatura Ó Meu Deus do céu Passou um vulto aqui Passou um vulto aqui Hoje vei Cara Meu Deus meu Deus Ó Olha um vulto preto aqui cara Ali ó Passou um vulto aqui preto cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu Passou um vulto preto Olha aqui vei Tô até tremendo vei Pô Andros pelo amor de Deus Andros Mano Gente Não é a criatura Tá passando um vulto preto aqui cara Não tem Não vi vei Mas não era a criatura não vei Não era a criatura Falou alguma coisa Andros Não Gritou Eu vou te pegar Sei lá vei Me puxou Meu Então vamos vazar cara Vamos vazar por aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vão vazar cara Vão vazar cara Vão vazar Vão vazar Vão vazar Meu Deus do céu Vai Corre 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 Meu Deus cara Anderson É a criatura ali É o obsessor que tá ali Androson É o obsessor cara Cara Cara. Ilumina lá. Olha lá. Os dois. Cara. Ilumina. Clare bem. Quem é? Quem que vocês é? Criatura. Quem que está com você aí? Eu tomo meu farolete. Cara. Estão de preto ali. Estão de preto ali gente. Quem é vocês? Quem é vocês? Quem é vocês? A criatura não quer responder. Homem de preto. Quem que é você aí? Será que é o velho satânico? Que que é? Obsessor. Meu Deus do céu. É obsessor cara. Meu pai. Vambora. Vambora. Vai. Vai. Ai meu Deus do céu. Cara do céu. Corre. Corre. Onde? Vai. 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 Meu Deus do céu. Anderson do céu. Corre. 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 Meu Deus do céu. Meu pai cara. Ai meu. Ô. Vai. Anderson. Não estou acreditando na coisa dessa não. Ô. O que que ele falou que é? Mas como? Obserrou. Ele falou que era obsessor. É. Ô. Meu Deus do céu. Será? Que o obsessor está aqui na lenda da criatura cara? Mano do céu. É um cara de preto. Ai meu pai. Ô. Anderson. Eu estava vendo uns vultos pretos passarem do meu lado cara. Ó velho. Tem vulto aqui. Hã? Tem vulto aqui velho. Passou vulto aqui. Ô. Meu Deus do céu velho. O negócio está sinistro aqui rapaziada. Mano. Vambora velho. Pera aí. Pera aí. Vou dar uma conferida ainda aqui. Ó. Não arrisca. Ó. Olha a criatura que me puxou velho. Hã? Eu vi um homem de preto me puxando. Sei lá mano. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vão por aqui. Vão por aqui. Cara. Ô. Agora. Ô Anderson. Ô Anderson. Agora eu estou. Cara. Eu estou. Eu não sei o que que é. Tem mais uma antidade. Não era velho satânico. Agora tem um obsessor. Será que o obsessor está ajudando a criatura mano? Cara. Se regenerar cara. Vou entrar aqui devagarzinho. Cara do céu. Ó. Nós matamos uma criatura. Cara. O negócio. Só que nós não sabe mano. Porque ela sumiu. O corpo sumiu. Será que o obsessor veio. Ô Anderson. Vem ajudar ela. Ô Anderson. A gente matou a criatura aí ó. E apareceu duas, três a mais cara. Vamo por aqui. Vem cá. Ó. Ó. Toma cuidado aí gente. Toma cuidado hein. Vem. Vem. Ó. Ó. Aqui pode ser as tocas dela tá. Ó. Muito cuidado gente. Muito cuidado gente. Muito cuidado gente. Muito cuidado. Olha aqui ó. Parece que uma entidade. Nossa. Não. A lanterna começa a bugar cara. Ó. Tô fazendo barulho aqui mano. Hum. Vão embora. Ó. Ó. Ó Rosley. É o obsessor Rosley. Tá mandando nós encosta. Hã? Quem é você? Quem é você? Ele que vem buscar. Sua alma. Misericórdia. Credo credo velho. Vai vai. Minha alma é do Senhor. Já falei pra você. O que você tá fazendo aqui velho? Tem umas coisas dessas aí velho. A minha alma não te pertence não. O Senhor vai pegar você. Mano. É o obsessor velho. Tá ajudando a criatura mano. Meu pai do céu cara. Eu tô perdido velho. E agora? Como ela vai sair daqui cara? Ô Anderson. Como que a gente vai sair daqui cara? Ele tá encurralado. As entradas. Ai mano. Eu tô tremendo velho. Olha aqui. Eu tô tudo. Rapaziada. O negócio é sério aqui ó. Rapaziada. O negócio tá tenso aqui hoje cara. Ó. A sorte que eu trouxe você cara. Você é o Matheus hoje cara. Mano. Porque o dia que eu vim com o Biel aqui. O negócio também ficou tenso cara. Vamos vazar por aqui cara. Meu pai do céu cara. Eu fui entrar ali ó. A vela tá acesa hein. Rapaziada. A vela tá acesa ali ó. Rapaziada. Se vocês tão vendo aí. O obsessor mano. Tá ajudando a criatura agora velho. Mano eu tô tremendo. Eu tô tremendo. Vambora velho. Vambora. 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 Chega. Vamo rapaziada. Mano. Não. Eu tô de boca aberta agora. Cada um tá vindo tudo isso cara. Nesse lugar mano. Nesse lugar. Nesse lugar. Vamo mexer com a criatura. Tem gente invocando mais. Vamo mexer com a criatura. Se ferramos gente. Mano velho. Tá aparecendo muita coisa aqui ruim cara. Ó. Ó. Corre. 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 Ai meu Deus do céu. Vai vai vai. Corre. Ai. Não dá pra ficar aqui não. Bom rapaziada ó. É. Ó. Igual vocês viram aí rapaziada ó. Criatura se aliou. Obsessor. Obsessor aliou. Tá as três entidades aliadas cara. Agora. Tudo malvado hein. Agora. Pronto pra atacar. Em geral aqui rapaziada. Ó. Então vou encerrar o vídeo por aqui rapaziada. Não dá mais não velho. Eu tô tremendo aqui ó. Cara. O negócio é sinistro aqui no. Tá sinistro ó. Agora tem. É sinistro aqui rapaziada. Uma entidade ajudando a criatura velho. E agora o que que nós vamos fazer mano. Cara. Nós vai ter que aumentar a equipe. Mano. Tô tremendo velho. Vamos aumentar a equipe e vamos pra cima cara. Vai até trazer o padre Cícero aqui cara. Eu tenho um amigo nosso aí que é o padre Cícero. Vamos trazer tudo isso aqui cara. Mas vamos combater esse mal aqui tá. Então rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram deixa muito like. E compartilha o vídeo ó. Ó rapaziada. Ó. Ó. O negócio tá tenso tá. Tchau rapaziada. Fica com Deus aí rapaziada. Tchau.